Oi! Mais um episódio sobre plugins gratuitos. Esse foi um dos mais pedidos por vocês no Instagram. O Modern Dyna Killer, da Antress. Vamos lá? Beleza, esse é mais um tutorial de compressores que timbram, que têm personalidade. Esse aí vai simular o 1176, que é um dos compressores mais usados no mundo. Vamos direto ao ponto? Vamos baixar esse compressor. Eu encontrei na versão Windows, ok? E aí você vai no seu browser, vai no Google e digita Modern Dyna Killer. E tem vários e vários sites de plugins grátis. O que eu baixei e deu certo, esse pluginsforfree.com. Você baixa. E aqui, downloads win32vst. Ele baixa e a extração do arquivo é uma DLL. E é muito fácil de instalar. Você vai copiar essa DLL depois que você extrair. Vou extrair, fazer tudo direitinho. Na minha pasta downloads. Vamos para a pasta downloads. Está aqui a DLL. Você vai copiar essa DLL apertando Ctrl C. Vai para alguma pasta que tenha VSTs no seu computador. Pode ser arquivo de programa, arquivo de programa 86, já que esse plugin não é de 64 bits. VST plugins. E aí você cola aqui. Ctrl V. Ok. Agora você vai no Reaper e reinicia ele para ele reconhecer o plugin. Mas tenha certeza que nas suas preferências, Ctrl P, aba plugins VST, você está marcado aqui. Scan new updated plugins on startup. Ou seja, scan em novos plugins quando você iniciar o Reaper. Se isso está marcado, você fecha o Reaper e abre novamente. Nesse caso eu já tenho instalado, não preciso fazer isso. Tá bom? E aí, vamos lá. Eu vou testar esse plugin. Você pode usar em praticamente qualquer canal que vai ficar bom. Mas eu vou testar voz. Vou testar também na caixa e em guitarras. Para você ver como ele é versátil. Na voz, eu já tenho aqui ele colocado. Tá aqui. Modern Dynakiller. Beleza. E ó. Eu vou falar rapidamente o que faz cada parâmetro. E depois eu vou mostrar na prática. Tá bom? Basicamente é o seguinte. O input já é o threshold. Se você não sabe direito os parâmetros de um compressor. Eu já tenho um vídeo pausado e didático. Explicando como funcionam os compressores. Está aparecendo acima à direita. E aí eu utilizo nesse vídeo o Reacomp. Que é o compressor do próprio Reaper. Mas basicamente, quando você aumenta o input. Você já está baixando o threshold. Que é o limite em que ele vai começar a atuar para comprimir. Então é isso. Basicamente não tem threshold nesse estilo de compressor. Mas o input já faz essa função. O output vai justamente compensar esse volume todo que você ganhou. Aumentando o input. Você vai usar o output para ficar no volume equilibrado. O ataque, como qualquer compressor. É a velocidade em que o compressor começa a atuar. Uma vez que o volume passa do threshold. O release é a velocidade que ele deixa de atuar. Quando o volume abaixa do threshold. E o ratio é a proporção de quantos dB ele deixa passar. Ou ele comprime quando passa do threshold. Não se preocupe que isso vai ficar bem prático. A gente na prática vai ver tudo isso. E mais uma vez já tem um vídeo. Que explica com muita pausa. Com muito tempo para você respirar todos esses ajustes. Por isso eu quero aqui só revisar esse plugin. Então vamos começar. Eu estou com uma voz aqui. Eu vou solar essa voz. Vou botar para tocar. Vou começar aumentando o input. E abaixar o output. Note como a voz tem muito mais pressão. A respiração do cantor. Aparece mais. Fica bem moderno o timbre. Agora eu vou mexer no ataque. Quanto mais rápido o ataque. Fast. Mais rápido ele vai comprimir. E ele vai esmagar a voz. Isso nem é tão bom. O ideal na compressão. É você diminuir o ataque. Deixar o ataque um pouquinho mais longo. Para ele deixar o transiente passar. Para poder puxar para baixo. E aí vai dar uma valvulada no som. O ataque é muito longo. Quase não tem compressão. Então você tem que achar um meio termo aqui. Agora eu estou achando as sílabas bem pronunciadas. Se você coloca o release muito longo. Fica tudo muito mais baixo. Porque ele vai estar sempre comprimido. Ele não vai ter tempo para descomprimir. Se você coloca muito rápido. Fica mais quebradiço. Mas fica moderno. O ideal é o meio termo. Você ajuda na internet. Mas não achei nada de bom. Fui no canal do Reaper Brasil. E lá estava a solução. E aqui é a quantidade de compressão. É que ele está deixando. Que ele deixa passar. Quando passa do threshold. Se eu colocar uma quantidade pequena. Vai ficar mais alto. Porque ele não está comprimindo quase nada. Ele está deixando passar 2 dB. Para segurar um. Se eu colocar no máximo. Que é o limite. Ele está comprimindo ao máximo. Geralmente para a voz. Mas eu gosto de resolver em 4 mesmo. O curso assim ninguém nunca viu. Cantei feliz junto do... Aqui a gente consegue ver ele. A medição do GR Gain Reduction. O que é que está sendo reduzido. Justamente isso ele está reduzindo. Busquei ajuda na internet. Do VO. Ou seja, o volume mesmo. Que ele está gerando. E aqui você desliga o compressor. Fui no canal do Reaper Brasil. E lá estava a solução. Depois. Olha como ele comprime a voz. Fica com muita coloração. Muita personalidade. Cantei feliz junto do refrão. Apanhava na minha mix. Não conseguia tirar o som. Particularmente eu voltaria um pouco o input aqui. Busquei ajuda na internet. Adorei. Mas não achei nada. Basicamente é isso. Vamos ver o que ele faz. Na guitarra. Que eu falei. Aumentar o input. Muito bonito o som. Abaixar o output. Cada destaque. Dá uma valvulada. Se eu botar um ataque muito rápido. Essa valvulada vai embora. Fica esmagado e feio. Então. Menos. Assim não tem. Por aqui. Vem a valvulada. O ataque muito. O release muito rápido. Ele desliga muito rápido o compressor. Perfeito. Quantidade de compressão. Se eu botar muito. Ele. Praticamente esmaga a mix também. Eu estou achando que 4 é muito saudável para esse plugin. Vamos ver o antes. Sem ataque. Sem válvula. Agora vou mudar. Trem. É um clack muito legal. E vamos para a caixa agora. Vamos aumentar o input. Olha como a caixa chega. O transiente. Justamente aqui. O medidor mostrando. A caixa sendo comprimida. Olha o. Como a gente vê a caixa chegando. Posso ter exagerado um pouco. Mas vai depender do estilo. Tá gente. Eu quero mostrar o compressor agindo. Com a banda inteira. Que você vai. Realmente saber. A quantidade de input. Que você está. Trazendo. Mas olha. A diferença já. Caixa chega. Vamos botar o ataque muito rápido. Acabou essa brincadeira. Fica tudo esmagado. Assim está ótimo. No caso de um instrumento percussivo. A velocidade de release. É basicamente o suficiente. Para quando tocar de novo. O plugin já está desligado. Nesse caso. Tanto faz. É o mesmo efeito. Se eu colocar no slow. Ele não dá tempo. Do compressor desligar. Quando a outra caixa toca. Então fica tudo esmagado. O ideal. Isso. É a mesma coisa. Aqui o 4 está muito saudável. 2 é uma compressão um pouquinho mais sutil. Mas na caixa pode funcionar. E aqui eu acho que fica feio. E é isso. Mais um review. De um plugin gratuito. Extremamente pedido por vocês. Vocês podem baixar. Agora mesmo. E começar a usar. Em todos os canais. Que vocês quiserem. Agradeço a todo mundo. Que aguentou até aqui. Mais esse vídeo do canal. Ripper Brasil. Agradeço a todos os membros. Queridos assinantes. Que recebem todo esse conteúdo. Com um mês de antecedência. Meu Instagram. Está aí na tela. Com novidades. Praticamente todos os dias. Sobre Ripper. Sobre mixagem. Sobre mercado. Sobre muita coisa. Quem gostou. Curte. Compartilha. Que toda semana. Tem vídeo novo. Sobre a melhor DAO do mundo. Lindo. Tô. 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 Obrigado.